Localizada na região leste de Mato Grosso do Sul, Selvíria está perto das cidades de Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Inocência e ainda faz divisa com o estado de São Paulo. Com pouco mais de 6 mil habitantes, o município tem a indústria como principal atividade econômica, seguida da agropecuária e logo depois o setor de comércio e serviços, com boa parte formado por pequenos negócios. Em junho de 2021, a cidade aderiu ao programa Cidade Empreendedora e desde então vem recebendo ações diversas que buscam transformar a economia e promover o desenvolvimento local. E o resultado de tudo isso você confere agora. E o Cidade Empreendedora, quando nós começamos a conversar a respeito da contratação via SEBRAE desse programa, que, diga-se de passagem, é maravilhoso, ele veio de encontro. Que houvesse um dinamismo ainda maior nas transformações, nos nichos que nós escolhemos. Nós escolhemos cinco eixos, sendo os mais importantes, o maior foco, o agronegócio, o comércio local, o fortalecimento de compras públicas. Não deixamos de passar pelas indústrias. E isso nós tínhamos em mente um formato. E o Cidade Empreendedora veio e nos disse como fazer dentro do formato, dentro da ideia que nós tínhamos. Nós temos uma afinidade ainda maior com o comércio local. Nós proporcionamos, via Cidade Empreendedora, a qualificação da mão de obra já pública que nós tínhamos. E isso aproximou do comércio, fazendo com que nós deixássemos um volume ainda maior de recurso financeiro, girando no comércio local, através das compras públicas. E chegamos ao objetivo final, que foi o início da transformação. É a palavra-chave. Transformação. Cidade Empreendedora, ela veio para fazer a diferença, sim. Eu vejo isso aqui no nosso comércio, vejo em outros comércios também. A Associação Comercial é um fruto também da Cidade Empreendedora, esse laço aí que eles conseguiram criar. Vejo em outras lojas também, fortificada. Com a participação no programa Cidade Empreendedora, aumentamos o número de microempreendedores individuais ativos. Na retenção dos negócios, os números também são bons. Menos empresas fecharam durante o programa, o que reflete no fortalecimento do empreendedorismo local. No âmbito da desburocratização, o município aderiu à Rede SIM, Rede Nacional para a Simplificação do Registro de Empresas e Negócios, ferramenta eletrônica que facilita aberturas de empresas e promove melhoria do ambiente de negócios. Nas compras públicas, contribuiu no investimento em compras de empresas locais e empregões, passando de zero para R$ 20,6 bilhões entre os anos de 2021 e 2022. Foi criado o Portal de Compras Públicas, oferecendo às empresas locais o acesso a editais de licitação, além de apresentar o Planejamento Anual de Compras da Prefeitura, para que os empreendedores programem sua participação. E para incentivar a agricultura familiar, o município participou do Desafio das Merendeiras, preparando receitas com itens produzidos pelos agricultores familiares. As escolas locais também saíram ganhando, com inúmeros professores recebendo capacitação em educação empreendedora, replicando para muitos alunos do município. E o Cidade Empreendedor ajudou no suporte a quem deseja empreender ou já empreende, oferecendo diversos atendimentos. Mais que orientação, foram levadas capacitações para que a população pudesse ingressar no mercado de trabalho ou no mundo do empreendedorismo. Como as carretas, que levaram cursos para a cidade nas áreas de transformação digital, informática, costura, construção civil e panificação. O SEBRAE, depois da implantação e depois desse conhecimento que a gente teve, dessa aproximação pós esse curso de liderança que eu fiz junto ao SEBRAE, a gente discutiu alguns eixos da qual foi dinamizado e essa parceria foi cada vez se concretizando mais. No primeiro momento, houve sim uma certa resistência, mas depois, conversando com os secretários, debatendo esses eixos, que vinham de encontro às necessidades do município e também trazendo o comércio para dentro desse projeto, isso alavancou muito, porque todos entenderam a missão, todos entenderam os objetivos e foi trabalhando e foi rendendo frutos cada vez mais. E esse projeto trouxe um upgrade muito grande para o município de Seu Vida, principalmente para o comércio, para os assentamentos. Hoje nós sinalizamos com a reimplantação de nossa feira dos produtores, que vem o pessoal dos assentamentos. Então, para o município de Seu Vida, teve um ganho e nós vamos cada vez mais colocar em prática e cada vez mais estar fomentando novamente essas particularidades que, junto ao SEBRAE, a gente conseguiu desenvolver. Ao encerrar mais um ciclo do nosso Cidade Empreendedora, eu quero aqui ir com um sentimento muito forte de gratidão. Gratidão pelos prefeitos, pelos parceiros, por todos aqueles que trabalharam para o desenvolvimento do seu município, para o desenvolvimento do nosso estado. Então, eu hoje aqui faço um vídeo de agradecimento a essas pessoas, mas principalmente de reconhecimento daqueles que acreditaram e que investiram. Os pequenos negócios que melhoraram, os prefeitos que abriram aí as possibilidades de parceria para maiores compras públicas no município, todo o desdobramento do nosso plano de desenvolvimento que foi feito em cada um dos municípios. Então, eu quero aqui agradecer prefeitos, agradecer aí presidente do sindicato, de associações, parceiros, vereadores fundamentais para esse processo e colocar para vocês, contem com o SEBRAE, porque o SEBRAE conta com cada um de vocês para fazer cada município melhor, porque é onde a gente vive, mas isso vai dar consequência do nosso estado melhor, do nosso país melhor. É o programa Cidade Empreendedora, com o apoio da Prefeitura Municipal e demais órgãos, fazendo a diferença em Selvíria, acelerando o desenvolvimento local. Cidade Empreendedora